São meia-noite, eu nunca corri tão tarde e também nunca corri em uma pista de um aeroporto. Então, meus amigos, bora correr que a gente vai correr na pista do aeroporto do Campo de Marte. Vamos lá! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, sexta-feira são... Olha essa hora aqui! 23 e 19, eu estou em São Paulo, mais precisamente no Campo de Marte. Pra quê, meus amigos? Chegou o dia! Hoje é o dia da festa de lançamento do Olympus Corre Grafeno. Essa turma toda aqui é a turma da fábrica que a gente teve lá recentemente. Eles são os responsáveis pelos modelos. Então, meus amigos, acompanha comigo a partir de agora o evento de lançamento do Olympus Corre Grafeno aqui em São Paulo. Como vocês já sabem, eu já estou testando ele faz quase um mês. Já tem vídeo de review aqui no canal. Volta lá depois já e assista. Tudo sobre o Corre Grafeno. Vai ter a apresentação dele aqui. E vamos falar um pouco mais sobre tudo que vai acontecer a partir de agora. Aqui é um aeroporto. Eu já corri aqui durante o dia. Agora é a noite, a primeira vez. Vamos fazer o seguinte? Acompanha comigo a partir de agora o ex-evento de lançamento do Olympus Corre Grafeno. E também tem ali os outros modelos. Não podia mostrar, mas eu vou fazer o seguinte. Também vou mostrar pra vocês agora o Olympus Corre 2, que é a evolução do Corre 1. Muito bom o tênis também, estou testando. E o Olympus Corre Vento, tênis de performance do Olympus. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A gente já vai chegando, ó. A gente já conhece a placa, né? Já mostrei pra vocês a placa. Mas a gente pega de novo, ó. Essa é a placa do Grafeno. E esse material aqui, ó. É o Grafeno. Essa é uma das cores. Qual que é mais bonito? Esse? Ou esse? Ó. Qual que é o mais bonito? Eu achei, mas o meu. E aí? Qual que é mais bonito? O meu ou o Silvio? O meu. Não. Pra verdade. Pra verdade agora. O meu é o cinza. Que é esse aqui. É esse aqui. Esse aqui é o meu. O do Silvio é o branco com a amarela e vermelho. É mais bonito. Mas ele queria ouvir isso, né? Eu achei o meu mais bonito. Ele queria ouvir isso. Desde que nós pegamos o tênis, tá falando comigo que eu queria mais bonito. Vamos lá então, ó. Esse é o Correvento. O tênis de performance. Olha que bonito. Eu tô rodando com ele já tá um tempinho. Extremamente leve. Muito leve. Olha só que bacana. O capital dele. E em breve o review do canal também. Vou mostrar ele com mais detalhes. E esse é o Corre 2. Também estou testando com ele. O vídeo que eu subi a trilha dos dois irmãos, eu estava com ele no pé. Bacana demais, né? Também muito leve. Muito confortável. Edição do lançamento dele. A evolução do Corre 1. E aqui, de novo, o Corre Grafeta. Um dos três modelos. Bacana, né? Tênis devidamente apresentados. São, ó, meia-noite. Eu nunca corri tão tarde. E também nunca corri em uma pista de um aeroporto. Então, meus amigos, bora correr que a gente vai correr na pista do aeroporto do Campo de Marte. Vamos lá. Então, o total 400, ali naquela luz, dá exatos 200 metros. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Por que? Por que, Ademir? Mas estava lá. Por que, de novo? 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 Só o aquecimento, hein? Estava lá. Bota a macarra. Vamos lá. E esse é o trote, Ademir? Ó, pessoal, o salto tá bem, bem mais baixo. Porque se a espuma a gente vai ficar... Agora é a hora da verdade. Vários tiros de 400 metros, cada hora diminuindo o tempo. Vamos embora, vamos ver se a gente vai conseguir chegar até o final. Faz bonito, hein? Faz bonito. Tá igual um rio, não é legal. 5, 4, 3, 2, 1, foi! Primeiros 400 metros. É a estratégia. O que fazia no Face de até 7,30. Depois vai diminuindo. São 13 tiros de 400. Então, vamos embora. Vamos pro regulamento de bola do braço. Senão vai ser limiado. Tem 3 minutos pra cumprir 400 metros. Depois vai diminuindo. Cuidado, Ademir. Pessoal, só pra ter uma noção. Ó, esse grupo todo chegou abaixo de 2 minutos. Tá? Termina, termina, dá espaço pra todo mundo chegar. Ó, 2 minutos, vai ser o estágio 4. Ok? Se a gente estivesse no estágio 4, a gente ia descansar 3 segundos. Olha lá, tá com você aí, né? Olha lá, vai time! Já foi um, né? Já foi um. Todo mundo passou o primeiro! Aê! Volta 12. Vamos lá, regulamento de bola do braço. Tinha que fazer 3 minutos. Agora é 2 e... Vamos embora. Largada 2. Agora o pace é de 6 e 40 pra fazer os próximos 400 metros. Vamos lá. Finalizamos o segundo. Vamos dentro. Tô de treino à tarde, mas isso também é um pouquinho de certeza. Calma, gente. Terceira saída, agora 2 e 24, os 400 metros. Torce aí, vambora. Mais um, mais um. Tô de treino à tarde, velho. Tá muito rápido, velho. Tá muito rápido, velho. Tá muito rápido. Uf! O que ritmo que eu vou estar agora? Morrendo. 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 5 e 30. Começa a complicar, pessoal. Todo mundo passou. Estágio 3, hein? Estágio 3. Muito bom. Bora. 5 e 30. 4. Faltou 3? Não, não. Não, mas diminuindo. 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 Mais uma. Por enquanto, tá todo mundo dentro. Agora é 5 e 30 o pace. Vamos lá. Vamos chegando em mais uma. Fechou, hein? 2. Aqui há 2 minutos, né? 2 e 2. 2 e 2. Ele sai do cenário do que vem na areia. Agora é 2 minutos pra fazer os 400 metros. Ou seja, vou correr muito e para mais tempo descansando, vou mantendo os dois, já chega lá e tem que voltar. Estratégia. Vambora, já é o quinto de 13. Quanto falta ela? 15 segundos. 15 segundos. Só 15 segundos. Vai lançar força. Esse já é 5 minutos. É 5 para 1 esse já. Agora é a sexta. Agora é peixe de 4,40. 1,2,1. 1,2,1. 1,2,1. 1,2,1. 1,2,1. 1,2,1. Eu acho que é a última, hein? 2,1. 1,2,1. 1,2,1. 1,2,1. 1,2,1. 1,2,1. O que acontece? Repescagem. Essa é a última repescagem. Galera já foi. Liga de novo. Então a gente tem que esperar sair. E vamos sair mais rápido ainda. Temos então uma repescagem só. Então se agora foi 3,30. Imagina aí. Faltam agora quatro baterias. Então a gente perdeu. Dá quantos minutos, Damião? Essa de 3,30. Improvável se a gente conseguir chegar na final. Tenso. Vamos lá. Vamos fazer mais uma aqui para ver. Várias estratégias, olha. Várias estratégias, olha. E aí? Essa aqui é a última. Pendi. Pendi. Vai chegar até a última? Eu vou, eu vou. Ou é a última. Vamos esperar eles voltarem, olha. Vem a cavalaria aí, olha. Já está vindo só meia dúzia agora. Você vai nessa, Silvio? Nós temos que ir agora. A gente tem que ir agora, é. Senão a gente não volta mais também. Aqui é a 9 agora. Aqui ficamos. Vem só a cavalaria, olha. Pô, aqui é a 9. É a 9. É a 9. Não, 10. Qual que é o ritmo agora? Meu Deus do céu. Olha aí, olha lá. 10. Já desce. 10 segundos para a gente sair. Gente, espera a frente para a galera que chegou agora que eles vão sentando. Vai que vai. A gente vai na sequência. Pera aí, as damas, as damas. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. meus amigos é bom em conseguir fazer aí oito tiros de pescagem de um pessoal fez até os 13 só uma meia dúzia né a grande maioria parou entre 8 e 9 pesadíssimo mas muito bacana legal pra caramba essa dinâmica você quer descansar mais tempo corre mais rápido você quer chegar na risca do tempo você corre mais devagar mas tem que chegar e voltar já então é regulamento agora vamos curtir aqui o pós agora se tomar uma cervejinha tomar água para relaxar todo mundo de corre bacana muita experiência ter corrido uma pista de aeroporto cara eu já corri no sambódromo do ombi aqui em são paulo já corri aqui em locais diferentes mas uma pista de aeroporto primeira vez eu já corri ali do lado no outro evento que teve mas não dentro da pista estava fora passando um hangar só bacaníssima ideia bacaníssima é parabéns amigo que parabéns olímpicos vamos curtir agora bem já corremos já tomamos uma cerveja comemos estamos aqui agora gravando algumas imagens para olímpicos e agora a gente vem aqui ó para fazer a imagem Zinho né ó eu vou sair de perto não atrapalhar os vídeos da Karina eu vou dar uma volta você vai olhar para mim lá e será que ficou bom isso aí acho que ficou aí mano depois de tantos tiros que a gente deu eu acho que dessa vez valeu hein olha a pergunta já que você lembra de ter corrido tão tarde assim na sua vida não é só 1 e 43 da manhã e amarradão né E aí se alguém perguntar você faz não tem que provar ó ó 1 e 43 que você correu para ninguém para não brigar em casa né não não porque senão já acha que é o que sextou eu vou fazer uma sexta-feira à noite para enganar quem cara mas aí não tem essa galera que pensa assim que essa galera de sexta-feira podia estar na balada tá na loucura estão correndo Jesus e de corre grafeno ainda mas aí é o que vale aí vai falar que o evento foi bacana porra do caralho não os eventos da olímpicos são a gente teve lá na fábrica tem pouco mais de um mês estamos testando o tênis fala comigo e aí que que você achou desse menino para mim o seu modelo não é mais bonito que o é lindo já falei mas tudo bem é cara eu fiquei bem sobre o preço é muito mais rápido que eu tá vamos lá tá é eu fiquei bem surpreso na verdade é quando a gente foi na fábrica a gente viu o quanto a gente chegou perto de tanta tecnologia foi muito gratificante na verdade só que quando eu coloquei no pé que eu fui correr eu não esperava que fosse tão bacana né então me surpreendeu a gente equiparar aí com os outros concorrentes é o melhor custo-benefício do mercado porque o grafeno vem para ser o tênis mais barato né com placa do Brasil né o preço de 699 então se você pegar o concorrente direto aí ele vai tá com 900 reais né e não perde para o concorrente direto já vou adiantando aqui óbvio que você vai ver o vídeo o vídeo do Silvio depois você assiste meu revê também porque amanhã os nossos vídeos né Silvio amanhã amanhã você já tá vai tá no ar né então já vai tá no ar então depois você volta lá e assiste o que mais me chamou atenção é que encaixe perfeito do cabedal é muita responsividade a combinação da entressola com a placa muito muito massa cara a sensação de corrida bem gostosa né e tipo é aquele tênis que eu já corri até agora 118 quilômetros com ele né vou fazer a maratona de São Paulo com ele e tá muito tá tudo encaixadinho por enquanto você não vai correr de corredores a maratona são não eu vou correr com o corre grafeno tá muito ousado cara por que que você quer correr com ele a maratona vou falar o motivo 42 anos eu vou fazer no dia da maratona de São Paulo e eu quero fazer os 42 quilômetros bem né então eu vou fazer com o corre grafeno e eu vou falar uma coisa hein se liga porque é edição limitada não vai ter para quem quer eu tô falando não é não preciso fazer média com ninguém logo isso é verdade compra logo tá aqui na descrição do vídeo vai ter o link do vídeo né então você já aproveita para garantir o seu porque são pouquíssimas unidades e vai ser um belo investimento a gente fica feliz por você a gente achou muito legal a balada que é muita gente na balada duas da manhã duas da manhã a cerveja depois de correr muito nós tivemos todos nós lá em para o bé o que dizer uma balada aqui é balada calma calma te dança muito o que dizer do grafeno o que dizer do grafeno o grafeno é um tênis de corrida é o melhor tênis com placa de grafeno do mundo agora falando sério é o melhor tênis que a olímpicos já fez isso é verdade exatamente então de parabéns e aí meus amigos vamos então finalizando o vídeo do evento de lançamento do olímpicos corre grafeno olímpicos olha o que vem a tem já estamos já sendo expulsos aqui já são ó duas e vinte da manhã acredite nós corremos primeiro acredite nós corremos numa pista do aeroporto no caso que o aeroporto do campo de março e estamos indo embora duas e pouca da manhã uma sexta-feira um treino de corrida então ó viram aí todos os tá é o responsável pelo evento nós nós já que a gente corre grafeno legal né só fio grafeno da fio grafeno a galera vai querer saber quais foram os tempos que a gente fez então se você quer saber os tempos vai lá no instagram vai lá no instagram do Ademir Paulino para poder ver os tempos que ela posta depois faz o desafio também aí quem sabe quem chegar no final 13 tiros de 400 metros exatamente quem chegar no final ganha alguma coisa da olímpicos pode ser aí ó quem sabe tá lançado hein se vir agora valeu 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 Ademir vamos então chegando no final e você gostou do vídeo deixe seu like compartilha com os amigos compartilha com todo mundo assista o review do corre grafeno em breve o review do corre 2 em breve também o review do corre vento dá aquela menor pra gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse eu vim a São Paulo só para poder mostrar para vocês o evento de lançamento ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha as mídias sociais no facebook instagram estrava telegram tudo é programa aquela metragem sempre com cá usa nossa hashtag programa aquela metragem tudo junto com a sua foto daquela moral de nossa postagem do instagram e até o próximo vídeo valeu